Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre a liberação de verbas para as instituições federais, assistência estudantil e sobre os prazos para as vagas remanescentes do FIES. O MEC garantiu um acréscimo de R$ 568 milhões para as despesas de custeio das universidades e institutos federais. Confira. Está garantido um acréscimo de R$ 411 milhões para as despesas de custeio das universidades federais em 2017. Já para os institutos federais, o MEC garantiu um acréscimo de R$ 157 milhões para as despesas de custeio. O anúncio foi feito pelo ministro Mendonça Filho durante reunião com as diretorias da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e do CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Quando assumiu o Ministério da Educação em maio deste ano, havia um corte no orçamento de R$ 6,4 bilhões para 2016. Desse total, Mendonça Filho conseguiu recuperar R$ 4,7 bilhões com o apoio do presidente Michel Temer, que vem se empenhando para garantir em 2017 a execução orçamentária deste ano. Esse volume de recursos permite que seja preservada a manutenção das universidades e institutos, assim como os investimentos deste ano, que possibilitaram a retomada de obras paralisadas em diversas entidades. Durante o encontro, o ministro disse que o compromisso do governo com a educação básica, superior e com o ensino tecnológico é total, mas disse que é necessário um esforço de todos, para que se possa conseguir ainda mais avanços na educação. Da redação do MEC, Adriane Carrara. A edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil está com 28 mil vagas remanescentes. Essa é a primeira vez que o FIES abre esse tipo de seleção para os estudantes. Atenção estudantes! Estão abertas 28 mil vagas remanescentes da edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Podem concorrer os estudantes que tenham feito o Enem a partir de 2010 e que tenham obtido 450 pontos na prova e nota maior que zero na redação. Também é necessário comprovar a renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. As vagas remanescentes são aquelas vagas não ocupadas durante o processo regular de seleção do FIES. Nós temos um dado de 28 mil vagas que não foram ocupadas durante o processo regular, o que corresponde a 37%. A nossa política é ocupar o máximo possível das 75 mil vagas ofertadas durante o processo regular. Então a etapa das vagas remanescentes tem justamente esse objetivo, de maximizar a ocupação. As inscrições para concorrer às vagas remanescentes já estão abertas e devem ser feitas no sistema FIES Seleção. Após a inscrição, o candidato tem dois dias úteis para concluir o processo no SIS FIES. Para saber mais sobre as datas de inscrição, acesse o portal do FIES na internet. Para apoiar a permanência dos alunos de baixa renda nas instituições federais, o MEC acaba de liberar 23 milhões para assistência estudantil. Entenda a importância desse tipo de ajuda para os estudantes. O Ministério da Educação destinou mais de 23 milhões de reais para assistência estudantil. Apoiar a permanência de estudantes de baixa renda nos cursos de graduação das universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia está entre as prioridades do MEC. Para o Adalberto, hoje formado em gestão ambiental pela Universidade de Brasília, essa ajuda fez toda a diferença. A partir do momento que eu entrei na universidade, eu não consegui conciliar, na verdade. Eu passei seis meses tentando. Eu estudava e trabalhava, mas só que não consegui conciliar. E aí, então, eu descobri que tinha uns programas do governo dentro da universidade. E aí eu deixei de trabalhar, aí eu só comecei só a estudar. Aí, depois de lá de dentro, eu fui descobrindo os outros programas que existiam do governo e eu fui atrás, e aí eu fui contemplado. Hoje eu sou formado, trabalho, digamos, sou independente e eu sou um orgulho para a minha família. Somente este mês foram repassados 731 milhões de reais às instituições federais. Ao todo, a nova gestão já liberou mais de 2,8 bilhões para a rede federal de ensino em todo o país. Desse total, 361,4 milhões foram destinados exclusivamente ao atendimento de despesas com assistência estudantil. A CAPES vai selecionar propostas de apoio financeiro à realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração no país. As inscrições estão abertas até o dia 21 de setembro no endereço eletrônico caps.gov.br. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho